Eu tô gostando Eu enxergo tudo azul Parece o coração Bate dentro do bumbum Eu enxergo tudo azul Parece o coração Bate dentro do bumbum Eu tô gostando Essa música é gostosa, viu? Eu tô gostando Eu tô querendo Como vejo essa menina Meu coração vai fermentar Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô querendo Como vejo essa menina Meu coração vai fermentar Quando vejo essa menina Eu enxergo tudo azul Parece o coração Bate dentro do bumbum Essa menina Meu vejo é tudo azul Parece o coração Bate dentro do bumbum Ela é impinibate Ela é impinibate Ela é impinibate Que sacanagem Que sacanagem, mamãe Ela é impinibate Ela é impinibate Ela é impinibate Isso é caminibate Isso é caminibate Ela é impinibate Ela é impinibate Ela é impinibate Ela é impinibate Ocha pra ele, Pé de Pato A Lua Bima é o Grande do Sul Enzim, Pura Sul Aí no Sul do Estado Ele é o seu da polícia O grande do Gueto Tamo junto, parceiro Sete que agita O melhor do Sul do Estado O Elton Siqueira Eu tô gostando Eu tô querendo Eu tô gostando Eu tô querendo Quando vejo essa menina Meu coração vai fervendo Eu tô Eu tô querendo Eu tô gostando Eu tô querendo Quando vejo essa menina Meu coração vai fervendo Quando vejo essa menina Eu enxergo tudo azul Parece o coração Bate dentro do bumbum Quando eu beijo essa menina, enxergo tudo azul Parece o coração bate dentro do bombom Elipini, ai, Elipini, oi, Elipini, ah Alô, boizinho, meu parceiro, tamo junto, urreira, brincadeira Elipini, bate, que sacanagem, que sacanagem Elipini, bate, Elipini, bate, Elipini, bate Elipini, bate, Elipini, bate, Elipini, bate